Na sala de aula, Kaique leu o que a professora escreveu no quadro. Elefante. Elefante. Muito bem, Kaique. E essa palavrinha? Ia. A leitura veio precoce na rotina do menininho que está prestes a completar 5 anos. Começou aos 3, segundo a mãe, de forma espontânea. A minha irmã me deu uma caixinha de letras, eu levei essa caixinha de letras para casa e fiquei, gente, mas ele não vai brincar com isso. E ele chegou lá e pegou e fez, essa é a letra A. Sozinho, ele identificou sozinho, essa é a letra A, essa é a letra E. E no decorrer, ele foi montando as palavras e um dia ele montou a palavrinha para mim, ele escreveu o pato. E eu fiquei assustada, com 3 anos ele já estava lendo. Ele sabe contar até 150. Já aprendeu as cores e formas geométricas em português e inglês. E aos poucos foi demonstrando ter altas habilidades, o que surpreendeu a família e a escola. De acordo com a Nara, mãe do Kaique, esse interesse dele pelo mapa do Brasil, o nome dos estados, começou há pouco mais de dois meses. E olha só, ele monta isso aqui rapidinho. Sabe o nome de cada estado, em que região que fica e o lugar direitinho, né? Kaique, me mostra qual é esse estado que você acabou de colocar. Esse aqui, qual que é esse? Rio do Rio de Janeiro do Sul. Ah, e esse aí, qual é? Roldanha. Roldanha. E o nosso, Goiás? Cadê Goiás? Muito bem. Coloca mais um aí para a gente ver. Mato Grosso. Gente, enquanto a gente conversava aqui, ele praticamente já montou o Brasil todo. Kaique nasceu prematuro aos seis meses de gestação. No ano passado, ele foi diagnosticado com o espectro autista. O diagnóstico médico veio depois que a família percebeu atraso na fala, dificuldade de interação, comportamentos repetitivos e restritos. O diagnóstico foi bem difícil, assim, foi bem dolorido. Mas o Kaique já teve intervenção precoce, né? Devido à prematuridade, ele começou já o tratamento bem antecipado. Ele começou a fazer a fisioterapia com 10 para 11 meses e começou a fazer fono com dois anos, né? Então, assim, esses profissionais que foram me alertando, né? Quando ele estava com três anos e meio, mais ou menos, que me alertaram sobre a possibilidade dele ter um autismo. Mas nada disso impede que Kaique seja uma criança plenamente ativa, que ama as aulas de natação, é bastante focada e inteligente. Kaique, ele não apenas aprende conosco, ele também nos ensina muito a convivência, a vencer as limitações, a trazer para nós ali um novo olhar, né? É mais amplo sobre a realidade, porque além dele ser uma criança que está ali cheio de conhecimentos natos, né? Que ele pode nos dar a oferecer também, ele também nos agrega bastante conhecimentos. Por ser um aluno especial, ele tem recomendação médica para várias terapias e precisa estar matriculado regularmente. O ambiente escolar aliado às terapias permitem que Kaique progrida a cada dia e preparem o menino para um futuro de autonomia, independência e qualidade de vida. O autismo hoje está sendo bem divulgado, né? Graças a Deus já está tendo bastante divulgação sobre ele. E o quanto é importante a informação, né? A informação é muito importante, sim, para que a gente tenha compaixão das famílias, né? Porque é um momento difícil e rotina é difícil, cansativa e amor, né? Amor, porque eles são diferentes, mas são iguais.